Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Schmidt, eu sou sócio-diretor do Grupo Index. Nos dias 3 a 5 de agosto de 2022, estarei em Salvador, no 6º Congresso Brasileiro do Refrorestamento Ambiental, falando sobre um tema de grande importância, que é a possibilidade de geração de créditos de carbono em projetos de recuperação ambiental. Não percam! Um abraço!